Mamãe, cadê a roupa da menininha? Essa menininha aí que você tá agarrada nela. É ela? É, cadê a roupinha dela? Ela tá aqui comigo, Cláudia, olha. É. É porque ela é pequenininha. É. É. Gente, tá toda amanhosa, falando igual... Ela é boazinha. Ela é boazinha, mamãe? Então bota ela aí do seu ladinho. Olha, aqui nós vemos esses dois, aqui, olha. Eles são daqui. Eles são daqui, né? E você tá querendo dormir, mas tá tão cedo. Você não quer ficar vendo televisão mais um pouquinho? Mas é porque ela é bonitinha. Olha aqui, olha. É. Você quer cantar? Quero. Então vamos cantar? Vamos. Que música você quer cantar? O quê? Bandeira branca, amor. Não posso mais. Então tá, esqueceu a letra. Vamos trem das onze, que você sabe. Trem das onze, né? Não posso ficar nem mais um segundo com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jasana. Se eu perder esse trem... Que morre agora, agora a frente... Vai chorar. Se eu queria viver... Só amanhã de manhã... Mãe, o Tororó. Vamos cantar o Tororó? Vamos. Fui no Tororó... Beber água, não achei. Achei bela morena, que o Tororó bebeu. Aproveita a minha gente... Pra não ser exigida. Eis o Cordeiro de Deus... Que ter o pecado do mundo. Amém! Não chora, mamãe. Vou chorar, mas não, Claudinha. Vai não? Não, eu não gosto de ficar sem ele, não. Eu quero minha mãe, meu pai e meu irmão. Ele e meu irmão também. Eu vou buscar eles, tá? Você vai parar de chorar? Vou, se Deus quiser. Então tá. Ó, eu vou ligar pra eles... E vou falar pra eles virem aqui amanhã. Pode ser? É. Então você vai parar de chorar? Vou. Então para. Tá. Então fica alegre. Fico mesmo, Claudinha. Eu fico alegre. É? Ai, que... Olha pra mim, Claudinha. Tô vendo. Olha que coisinha mais lindinha, meu irmão e menininha. É, mamãe, sua filhinha. Como é o nome dela? Ana Luísa. É, Ana Luísa? Hoje é Ana Luísa? É. Que bom, né, mamãe? Ah, mas você não vai dormir agora, não. Você ainda vai trocar essa roupa. Vai botar a camisola. Mas eu botei tudo direitinho. Mas você ainda tá de calça comprida. É. Tem que botar a roupa pra dormir. Acalmar, né? É, tomar seu leitinho. Você tá nervosa? Não, eu prefiro mais a roupa de fora do que a do dentro. Olha aqui, olha. Tão vendo. É porque ele, Claudinha, esse é pequenininho ainda. É menina. É menina. É, você não disse que Ana Luísa o nome dela? Eu não vi. Ela é tão bonitinha, Claudinha. Ah, tá cheia. E eu me confiei, ela me confiou. Ela te confiou? Eu confio. Você já batizou ela? Você quer batizar ela? Vamos batizar? Vamos. Eu vou fazer uma roupa de batizado pra ela, tá? Tá. Aí você vai ficar feliz. Graças a Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino. Assim na ferro como no céu. Eu e de cordeiro de Deus, por bem do casamento de mamãe e minha mãe. É, tá bom. Sua mãe. E sua filha? Quem é sua filha? Ana Luísa. É eu, mãe. Ana Luísa também. Ana Luísa é sua bisneta. É? É. Pequenininha ainda, né, Claudinha? É, mamãe. E eu sou pequenininha? É. Sou sua filhinha? Tá lá, tá no quarto da Ana Baixa. E você é pequenininha? Não. Você é adulto? Sou, mais ou menos. Você tem quantos anos? Eu, 14. É, então tá. Então você é uma adolescente, né? É. Bem adolescente ainda, né? É. É. Agora, olha os cabelinhos dela. Que coisa mais bonitinha. É bonitinha ela, né? É. Você quer ver o Theo? Quero. Deixa eu chamar ele pra ele te dar um beijinho. Mas você vai ficar quietinha. Theo. 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 Vem aqui, Theo. Dá um beijo na babá, que a babá vai dormir. Ela tá triste, Theo. Vem aqui fazer um carinho nela, vem. Vai lá fazer um carinho na babá. Fala com ela. Fala com ela. Ela vai dormir com a boneca? É. Ela vai... A boneca tá com o pijama? É. Você fica mal. Fica mal. Tchau. Tomei com Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Boa noite. Viu, mamãe? Ele veio da boa noite. Não, não apaga a luz, não. Ele veio da boa noite. Dá um abraço nela, tá? Tadinho do bichinho. Ele gosta de você, né, mamãe? É a bisa dele, né? Você gosta de mim? Gosta. Eu gosto do meu. Fala que você ama ela. Fica café. Depois, tá? Tchau. Boa noite. Boa noite também, tá, meu filho? Tá bom. Daqui a pouco eu vou... Não, não apaga a luz. A vovó tá filmando. Daqui a pouco eu vou lá ficar com você, tá? Deixa eu acalmar ela um pouquinho. E aí, mamãe? Já parou de chorar? Já. É, vamos fazer o quê agora? Olha. Ela parou. Aqui, olha. Eu tenho ele aqui, ó. Essa é a... Como é o nome dela? É a cabeça da Ana Luísa. Ah, é a Ana Luísa. É a bonequinha, né, mamãe? Sua filhinha. Você tirou a roupa dela, né? É. Eu tenho que achar essa roupa. Onde será que está? Olha, tá a minha capa do super-homem. A sua roupa do super-homem? Que bacana, meu filho. Não, é a capa. A capa, então tá bom. Agora vai lá ficar com o vovô, vai. Que eu vou ficar aqui com a beza, tá? Deus acompanha ele. É, Deus acompanha ele, né, meu amor? Sim. Mamãe? Eu acompanho a Deus. Mãezinha? Eu tô aqui. É, mãezinha. Você quer levantar ou quer ficar aí deitada? Quero ficar deitada. É? É. Então tá, eu vou deixar você ficar quietinha aí, tá? É. Mas não pode dormir ainda não, tá? Tá. É, olha a carinha dela. Te amo. Olha, ele me mostrando. Ele tá dizendo que te ama. Mas eu vou mostrar que é você. Você gosta da babá, meu filho? Olha lá. Ela tá perguntando se você gosta dela. Eu gosto. Gosta, meu filho? Eu gosto. Você gosta da sua babá? Tadinha, que bichinho, né? Mas ela tá meio emotiva, Théo. Olha. Tchau, tô fazendo cair dessa boneca. É, não é a mãozinha dela. Tchau, moleca. Tchau, boneca. Você vê que ela... O nome dela é Bianca. É Bianca o nome dela? Sim. É muito lindo. E aquela ali, olha, duas brusas. É uma de uma e outra de outra, né? Não é, 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 é. Bota lá, Théo. Ela não gosta que pegue o sapato dela, não, tá? É, deixa aí que ela gosta que fique aí arrumadinho. Né? Já foi. É isso aí. Vai ficar quietinha aí? Daqui a pouco eu venho botar sua camisola, tá? Tadinho. Você tá doido pra apagar a luz, né, Théo? Vai, Théozinho, vai, vai. Eu tô doido. A notícia tá falando. Ela tá falando, vai, Théozinho, vai. E ele apagou a luz. E ele apagou a luz. E ele apagou a luz.